Amigos, aproveitando essa seara que foi criada aí com relação ao banimento ou não do nazismo, do comunismo, vou deixar claro aqui que vários países baniram o comunismo, baniram o nazismo, baniram o fascismo. Vários, diversos países, temos aí Polônia, Hungria, a própria Alemanha, Taiwan, ali do lado da China, temos a União Europeia, tem propostas de banimento de todos esses símbolos que remetem a esses sistemas totalitários, Tchecoslováquia, Látvia, Lituânia, então vários países já baniram nazismo, fascismo e comunismo. Agora, por que eles fizeram isso? É porque eles são opostos do modelo totalitário? Não, muito pelo contrário, foi banido porque eles são similares, os processos de tomada de poder são muito similares, é isso que acontece. Então, todos esses países tiveram experiências muito ruins e tiveram aí a sanidade de banir os símbolos e os partidos. Agora, banimento de símbolo e de partido, isso não é, eu diria que tão eficiente, na minha opinião é até uma demonstração de ineficácia ou de inadequação do modelo político. O que realmente oferece uma segurança de que um grupo não vá tomar o poder e criar uma ditadura em um estado tirânico, a única coisa que pode limitar essa possibilidade é o arranjo, é a organização dos poderes públicos. E quanto a isso, todos os países, eu vou aqui refrisar isso porque é muito importante, todos os países se demonstram extremamente inadequados para enfrentar os novos modelos de tirania que surgem agora no século XXI, que se tornam mais aparentes, a questão de símbolo, a questão de cores, tudo isso perde, não é tão importante. O que é importante é os métodos e como que essas forças tirânicas agem para conquistar o poder e para efetuar controle. Nós estamos vendo isso, a questão do globalismo é completamente nova, mas não deixa de ser um poder tirânico, uma forma tirânica de agir sobre os países. E não envolve símbolos, não envolve partidos, são métodos que se sobrepassam a todas essas estruturas e referências mais visíveis. Então, é isso que eu quero pontuar aqui, é por uma das grandes razões que nós fizemos a Constituição Libertadora, para adequar o país a não cair mais em qualquer forma de tirania, de qualquer ideologia. É isso que é o ponto que eu gostaria de fazer aqui, meus amigos. Um grande abraço.